E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, e nesse vídeo aqui eu vou jogar um pouco de Coram 100%. Eu já trouxe pra vocês aqui no canal o Paranormal Cotton, e também no Switch, né, versão de Switch, que até o momento não tem pro Xbox, né, o Cotton Fantasy, que é o jogo mais recente dessa franquia, certo? Eu recebi a chave do jogo, né, só pra avisar gratuitamente pela In-Nin, muito obrigado aí pela oportunidade de trazer esse jogo pro canal. Tá custando aí R$ 37,00, né, e ele é um jogo que foi originalmente lançado pro NES, né, que é o Nintendinho, e depois ganhou uma versão pro Super Nintendo, que é essa daqui que a gente tá jogando mesmo, que a gente vai jogar aqui, certo? Então, esse daqui é um... é um port de um jogo de Super Nintendo, certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no jogo. Igual os outros jogos que a In-Nin lançou agora recentemente, ele tem dois modos. Standard, onde você pode voltar no tempo, fazer Save States e usar esquemas, né, trapaças, né? E o Challenge, que é onde você vai jogar pra conseguir as conquistas, tá? E lembrando também, é que esses jogos, eles têm 1000G, tá? Você pode ver ali, ó, fiz quatro conquistas aqui no jogo, dá pra fazer 1000G nesses jogos, tá bom? Esse jogo, diferente, por exemplo, do Ultra Core, que eu já trouxe vídeo aqui no canal, ele não é tão difícil, então, se você quiser partir direto pro Challenge Mode pra conseguir umas conquistas, vai fundo, que eu acho que você não vai sofrer muito, não, tá bom? E também dá pra você mudar aqui as configurações, né, pra deixar o jogo mais fácil. Mania é o mais difícil, tá? Pra quem não tá ligado nessa dificuldade, mania seria o... muito, muito difícil. E aqui a gente pode mudar as nossas vidas, né? Então, cara, se você só quer ganhar conquistinha ali de boa, vai no Challenge, coloca no Easy, coloca mais vida e vai fundo, certo? Acho que isso não vai ter muita dificuldade não pra zerar. Aqui nós temos como escolher os nossos poderes, né? Então, ele é diferente do jogo que eu trouxe anteriormente, né, o Paranormal e o Alucóton, ele já é um jogo de navinha mais tradicional, né, de visão vertical, certo? Então, vou colocar Thunder aqui. E assim, não tem... Não tem... Como falar? Password, tá bom? Então, você tem que zerar, jogar tudo de uma vez. Se você for jogar no Challenge Mode, vai direto mesmo. Ele é um jogo muito longo, tá? Cerca aí de, possivelmente, uma hora. Eu joguei ali umas três fases, deu cerca de 20 minutos, mais ou menos. Só pra testar um pouco aqui do jogo, né? Mas falando um pouco do jogo, você percebe que tem esses cristalzinhos que quando eu atiro, meio que muda a cor deles, tá? Cada cor é um tiro diferente, tá bom? Então, se você quiser mudar o seu tiro, né? Qual vai ser o tiro que você vai disparar aqui? Você precisa atirar nesse cristalzinho pra mudar. Então, tem que se ligar nisso. Porque aí você precisa ficar pegando várias cores iguais pra ir melhorando o seu tiro, né? E lá tem também um disparo pra baixo aqui, que é especial. Vou direto aqui. Uma coisa que eu acho muito engraçada, esses dois, três anos gravando vídeo aqui no YouTube, é que quando a gente faz a gameplay mesmo, ou live, né? A gente não fica 100% atento no jogo. Quando você vê o seu youtuber favorito fazendo merda, possivelmente porque a gente não tá 100%, entendeu? É muito estranho isso. Porque eu sei que eu mesmo já... Já passei por isso, assim, de estar assistindo uma live, ou também de uma gameplay, e a pessoa que tá jogando, assim, deixa de ver uma coisa tão na cara dela, né? Não percebe um detalhezinho, né? É, cara, é normal isso, né? Eu tô comentando isso não porque eu tô morrendo muito aqui, e falar, ó, ou desculpa pra falar que tá morrendo muito. É porque, como eu falei, cara, ele não é um jogo difícil. Você joga a pressão de tensão, ali, e se você tá ficando focado, é tranquilo. Mas uma hora que aconteceu comigo foram... distrações, mesmo. E terminou. Agora é a hora do chá. Bom, vou colocar o bônus aqui. Às vezes que você passa de fase, tem esse daqui pra você pegar as coisinhas. como eu já trouxe pra vocês aqui o vídeo do Coral Fantasy, né? Esse daqui é um dos primeiros, né? A gente não sei se é o primeiro que foi lançado, ou o segundo, enfim, mas é um dos primeiros jogos. E ele... Ele é muito, assim... digamos, tradicional na quesito de... a parte de jogo de navinha, entendeu? Você vai ter... tiros diferentes, né? Magias, você pegar especiais, né? Que a gente pega ali durante o jogo aqui, né? Tô vendo que tem... Aqui, ó. Esclavãozinho. É tipo o meu especial, não esqueci de fazer. Só pra vocês, né? E a gente vai evoluindo ela pra evoluir o tiro, né? Então, é... É um jogo de nave de uma skin, digamos assim, de uma bruxinha, entendeu? Com algumas diferenças, né? No quesito de... Você atira nos cristais pra tocar o seu tiro, você tem auxílio de fadinhas pra você ter mais disparos aqui, né? Então, é basicamente isso, assim. Não tem... Nenhuma grande diferença Como tem no Quantum Fantasy de cada personagem tem uma jogabilidade diferente, tem caminhos alternativos, né? Então, ele é mais, assim... Mais pé no chão, digamos assim, né? E não é ruim, porque é um dos primeiros da franquia, né? Se eu tô explicando isso pra vocês, né? Porque diferente do Quantum Fantasy e do Paranormal Cotto também, eles já são jogos que trazem algo de diferente, né? Esse daqui, não. O que... Beleza! Tá tudo bem, né? É um jogo antigo, né? Então, se você não gosta, assim, de muita invenção na jogabilidade de um joguinho de navinha, esse é um jogo que você vai gostar mais, entendeu? E foi! Subchefe Não sei se eu ia mostrar pra vocês, né? Mas, claro que dá também pra a gente mudar aqui a tela, né? Deixar ela cheia. Mudar aqui o shader, né? Deixar como se fosse uma tela de TV normal, né? que deixa os pixels mais bonitinhos mas eu espero que tá também o arcade, né? E ficou bem... O jogo mais bonito, pra falar a verdade, né? São tantas opções, né? aqui só um tipo de shader mas dá pra mexer algumas coisinhas aqui sharpness, né? É a... como definido vai ser, né? aqui a curva da TV aqui a curva da TV as laterais a gama aqui da cor mais simplesinha as mudanças, né? Mas, enfim, pessoal eu acho que é isso diferente do Paranormal 4 eu não estou tonto mas eu vou encerrar porque é um jogo mais curtinho, né? não vale a pena mostrar todo o jogo aqui pra vocês caso vocês tenham interesse mas, né? é óbvio que é um jogo mais curtinho também uma hora, uma hora e meia aí o jogo de nave não passa muito não passa muito disso não bom aí fazer o 1000G você vai zerar umas duas vezes possivelmente, né? não sei tem os as conquistas de passar de fase tem conquistas de pontuação acho que são isso, né? acho que zerar sem morrer sem usar continue, na verdade dá uns abalhinhos aí se for jogar o jogo pra fazer com que o 1000G vai jogar algumas horas aí do jogo, né? pessoal, aí não teve conquistas de ter passado de fase porque eu já passei, né? então vocês vão virar ali, putocando nessa fase aqui quer dizer dessa fase não da fase anterior, né? aí, ó 100.000 pontos no modo challenge essas conquistas, né? de pontuação de passar das fases e acho que tem uma que é zerar sem usar continue aí você se vira mas enfim é isso o jogo é bem gostosinho de jogar eu conheci essa franquia há pouco tempo acho que uns dois anos atrás mais ou menos e é muito muito boa mesmo quem curte anime jogo de navinha sabe? tá 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 em casa né? mas enfim, pessoal é isso se você gostou desse vídeo aqui não esqueça de deixar o seu like compartilhar com seus amigos se inscrever aqui no canal se você quiser meu nome é o Garcia e até o próximo vídeo tchau 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 tchau